Olá, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Cris e na aula de hoje, que na verdade é mais uma dica do que uma aula, eu vou mostrar para vocês o que nós podemos fazer na toalha de banho, na toalha de rosto, quando de repente você erra um bordado ou quando você quer fazer, transformar a toalha de uma maneira diferente. Tudo bem? Eu peguei uma toalha de banho aqui, que eu havia tido problema na hora de bordar, e aí eu resolvi transformar essa toalha. Então, eu vou mostrar para vocês uma dica. Olha como que eu fiz ela, que bonita que ficou, que diferente. Vou mostrar para vocês como eu faço. E aí eu coloco o nome da cliente, se a cliente quiser um nome, eu vou colocar aqui na parte de cima. E como eu coloquei um tecido de borboletinha, eu já estou preparando aqui a borboleta que a Dani fez e a matriz está lá no nosso curso de barrinhas. E vou colocar a borboleta 3D aqui também na toalha. Então, vamos lá para a aula, que é uma aula rapidinha, bem prática, bem gostosa de fazer, e espero ajudar vocês. Escreve aí no comentário se você já é inscrito, se você não é, se você não for, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, e vamos nos ajudar, tanto a nós, como outras pessoas. Para que quando você se inscreve e compartilha, outras pessoas vão ver, outras pessoas vão ser ajudadas. E esse é o intuito desse canal, auxiliar pessoas para elas desenvolverem um trabalho e ganharem o seu sustento. Tudo bem? Vamos lá, meninas! Eu tenho uma toalha, banho, rosto, mão, qualquer toalha que você tenha, e eu errei aqui o barrado. Ou se você não errou e quer fazer algo diferente também, você não vai jogar uma toalha de banho inteira fora. Você não vai descartar uma toalha de rosto, você consegue fazer um trabalho lindo. Então, eu tiro aqui, ó, eu separo o barrado da toalha e essa parte aqui de baixo, tá vendo? Eu separo o barrado, ó. Aí ficou a parte da toalha e a parte aqui de baixo. Tiro o barrado, eu tô pegando aqui um entremeio, eu só corto ele depois que eu passo na toalha. E tô pegando aqui um tecido, uma barra, que vá combinar com a minha toalha. O tamanho desse barrado, você escolhe o tamanho que você quiser. Esse daqui, deixa eu medir aqui com o quanto tá. Ele tá com oito centímetros, é isso mesmo, oito centímetros. Aqui nesse tecido, aqui, ó, eu vou passar o overlock aqui, vou passar o overlock nos dois lados do tecido. E vou passar o overlock aqui, pra que não desmanche a toalha, tá? Porque você sabe que as toalhas sempre começam a sair o fiapo. Passado o overlock, eu vou prender aqui. Vou fazer o acabamento aqui na lateral, dobro aqui, dou duas voltinhas. E faço o acabamento aqui. Outra maneira de fazer o acabamento, eu posso pegar aqui, ó, um viés da mesma cor, fica bem legal. E faço o acabamento aqui, ó, com o viés. Fica bem bonito, tá vendo, ó? E é da mesma cor da toalha, vai ficar uma coisa bem bacana. E vou, vou passar, então, aqui, eu vou fazer o acabamento aqui, certinho. Passo a costurinha aqui bonitinha, corto. Vou mostrar pra vocês. Vou cortar um pedacinho aqui maior. Só pra mostrar o que que eu vou fazer. Deixa eu pegar um alfinete bem fininho. Aí, assim que eu passar, primeiro, esse acabamento na ponta de cá do começo. Porque o fim, eu só vou fazer o acabamento na hora que eu terminar, tá? É, na hora que acabar lá. Porque ele cole conforme você vai costurando. Às vezes, você corta, acha que vai dar e falta. E aí, eu venho aqui, ó, depois que eu fiz esse acabamento, eu venho aqui e coloco direito com direito. E vou passar a costura. Aqui. E depois, eu vou revirar e rebater a costura. Pra que fique o acabamento bem firme, bem firme. Já vou mostrar pra vocês. Tá aqui, ó, direito pelo direito. E eu tô passando a costurinha aqui. Aqui eu pego um pedaço do pié. E aí, ó. Coloco aqui pra fazer o acabamento. Vou arrumar aqui a pontinha. E aqui, ó, ele fica certinho. Fica certinho a pontinha aqui e a pontinha aqui, ó. Juntinho a barrinha com a toalha. Agora eu vou virar aqui e já vou rebater o ponto. Não comece na pontinha, tem um pouquinho pra dentro. Dou uns pontinhos. E aí, eu dou o retrocesso, até lá a ponta. Pra que fique bem certinho, porque a ponta, às vezes, é grossa, sempre enrosca. Tá vendo? Ó, mesmo passando. Vou rebater até o final. Aqui no tecido que eu escolhi pra barrinha, eu já passei a voilog. E vou fazer aqui... Se você não tem o veloque, você pode fazer uma barrinha, tá bom? Eu vou colocar ele aqui, ó. O meu entremeio. Já tá aqui certinho. E eu vou colocar ele aqui. Como o meu tem posição, tá vendo? Que as borboletinhas, elas têm que ficar pra cima. Então, eu ajeito pra que a posição fique correta. Vou colocar... Antes de eu colocar aqui, olha. Eu tenho que fazer acabamento aqui na lateralzinha. Faço em uma lateral só, costuro. Quando chega lá na ponta, eu passo na outra lateral. Fazer um acabamento aqui, bem delicadinho, bem bonitinho. Sempre começa um pouco pra frente. E depois dá o retrocesso. Colocando a mão na frente, né? Ajeita bem a pontinha pra dentro. Pra ficar bem bonitinho. E aí? E agora, eu já venho aqui, ó. E vou passar a costurinha. Você pode passar deste lado, ou você pode virar e passar do lado de cá. Que você visualiza melhor o espaço aqui. Que é o que eu vou fazer. Vou colocar aqui, ó. Vim nessa posição. Na hora que eu virar, ó. A borboleta vai ficar na posição certinha. E vou começar aqui. Porque eu enxergo melhor essa parte do entremeio. Que fique bem, bem certinha. Vou colocar mais pra cá. Vou colocar um alfinete aqui pra que ele não mexa. E agora a gente vai arrumando aqui o tecidinho. Nós temos um curso de barrinhas. Onde eu dou várias dicas. Tá uma aula bem legal. Se você quiser. Vai ter um link aqui. Tá bom? Qualquer coisa pode estar chamando a gente também. Pra estar fazendo esse curso. Que tem muitas dicas e barrinhas diferentes. Prontinho. Passamos aqui. Certo? Aqui, ó. Certinho. Agora a gente vai virar. Tira os fiozinhos. Que fica pendurado. Nós vamos virar. Assentar aqui. E passamos a costurinha de pesponto. Vem até o final. E prontinho. Já ficou aqui. Uma parte do entremeio prontinho. E agora a gente vai colocar o entremeio aqui na parte de baixo. Pra ligar aqui também essa outra barriga. Vamos montar. Da mesma maneira que a gente colocou o entremeio aqui. Nós vamos fazer da mesma maneira aqui. Com acabamentinho com viés na uma ponta, na outra. E aí nós também vamos prender essa parte aqui. Depois, aqui na parte de cima. A gente pode bordar o nome. A gente pode colocar uma borboleta 3D. Da mesma cor aqui. E ela fica bem, bem bonita e elegante. Vou finalizar aqui da mesma maneira. E já mostro pra vocês como vai ficar. Olha só como ficou linda. Olha como mudou a toalha. Eu vou... Deixa eu pegar um isqueiro aqui. Eu vou colocar um laço aqui ainda. Porque qualquer peça que você põe um laço... Cortei aqui um pedaço de fita. Eu faço o laço assim, ó. Junto as pontas aqui. E aí, ó. Juntei as pontas. Coloco aqui o meio, ó. Seguro. E aí eu venho... A fita tá aqui, né? Eu dobro ela aqui pra dentro, ó. E venho com essa parte aqui, ó. Tá vendo como é facinho? Ajeito pra que fique igual. Eu vou pegar um botãozinho aqui. Esse botãozinho meu tem uma flor. Vou primeiro prender aqui. Com a linha e a agulha. Deixar bem preso esse laço. Eu passo aqui no meio, ó. E dou uma volta pra que ele fique bem... Bem firme. Vim aqui assim no meio. E vou prender. Pode prender aqui na parte de baixo. Que fica bem legal. Pode prender aqui no meio. Que também fica bom. Ou pode prender aqui na parte de cima. Tô na dúvida. Eu tô pensando em deixar esse espaço aqui em cima pra colocar um nome e uma borboleta 3D. Então, eu vou colocar o laço aqui. Vou centralizar a toalha no meio. Olha atrás. Ela ficou bem bonita. Já vou mostrar pra vocês. Olha como que ficou certinho atrás. Tá vendo? Vou centralizar aqui no meio. Só pra eu poder prender o laço. Colocar aqui assim pra cima. E já coloco aqui no meio. Um botãozinho da mesma cor. Pra deixar bem firme. E vou deixar o espaço em cima. Eu vou fazer uma borboleta 3D. Já vou deixar preparado. E deixo espaço pra colocar o nome. Nós transformamos uma toalha. E é legal essa transformação. Porque ninguém vai ter igual. Fica uma coisa diferente. Você pode deixar toalhas assim prontas. Pra bordar só o nome. Você pode também comprar toalha assim o barrado. Você vê que não tem necessidade de se desesperar. Alguma coisa não deu certo? Tudo bem. Tá tudo ótimo. É oportunidade de estar fazendo uma peça diferenciada. Deixa pronta a entrega. Seu cliente vai ver. Vai gostar. Olha como ficou bonita. E aqui eu deixo o espaço pra colocar o nome. E já vou preparar a borboleta 3D. Da mesma cor aqui do tecidinho. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Abraços. Até a próxima.